Pedro Messias, você é minha canção A melodia é perfeita do meu coração Cada palavra que você diz É como uma brisa suave no meu ouvido Nosso amor é tão bonito Como um céu estrelado no infinito Pedro Messias, você é minha luz Meu amor por você, eterno, nunca se reduz Pedro Messias, você é minha canção A melodia é perfeita do meu coração Cada palavra que você diz É como uma brisa suave no meu ouvido Nosso amor é tão bonito Como um céu estrelado no infinito Pedro Messias, você é minha luz Meu amor por você, eterno, nunca se reduz